Olá, mais uma vez, oi, oi, oi pra você que tá aqui com a gente nas ondas amigas da Rádio Web Fraternidade, a emissora do Bem na Internet. Nós estamos aqui mais uma vez com a nossa série de programas sobre autismo, trazendo autismo pro palco do espiritismo e fazendo com que a gente abra mais os nossos corações e o nosso entendimento sobre esse transtorno que é tão comum, tão prevalente. Eu espero que você tenha acompanhado os outros episódios da nossa série, se não, vale a pena checar. Hoje o meu coração tá em festa porque eu tô dando o lugar de fala pra quem é de direito e pra quem tem competência total pra nos ensinar a respeito do autismo, que é o autista. A Poli Sá, ela tem um perfil no Instagram que é fantástico, que eu sigo, sou fã, eu aprendo muito com ela. O perfil é chamado Rei Autista, H-E-Y Autista. E ela tem essa visão de mundo tão peculiar e eu acho tão rica e tão fantástica. Então vou passar pra ela, ela vai se apresentar e a gente vai começar a nossa conversa. Poli, pode falar, por favor. Olá a todos, todas, todes. Meu nome é Poli Sá, eu sou autista, também tenho TDAH e altas habilidades. Sou criadora de conteúdo para as mídias sociais, faço conteúdo informativo a respeito do transtorno do espectro autista e coisas correlatas a ele. Perfeito. Poli, como que é, como que foi o diagnóstico, como que foi, assim, conta um pouco pra gente da sua história, como que foi a sua infância, a sua adolescência, quando que você descobriu o diagnóstico e como que foi esse divisor de águas que eu imagino que deve ter sido. Bom, o meu processo de diagnóstico, assim como o de vários outros autistas, se deu de forma tardia. Então, atualmente eu tenho 21 anos, mas eu só fui ser diagnosticada aos 16. O que aconteceu no período anterior aos meus 16 anos de idade, em que não se sabia que eu era autista, é o fato de que eu era uma criança muito peculiar, com comportamentos específicos, como chorar muito o tempo todo, ter uma compreensão muito literal das coisas que aconteciam, ter emoções muito intensas em comparação com as demais crianças, e outros fatos que as pessoas simplesmente olhavam pra mim e falavam, ah, esse é só o jeito da Poli, ela é assim mesmo, esse é o jeito estranho dela, entre aspas, mas que a gente vai aceitar da mesma maneira. E aí aconteceu que eu entrei na fase de pré-adolescência, adolescência, e com isso eu comecei a ter mais contato, obviamente, com outros jovens, né? E eu comecei a ter muitas dificuldades no quesito de interação social e de conseguir estabelecer vínculos com as pessoas. E com isso veio, em conjunto, a depressão que se manifestou em mim, quando eu tinha, por volta dos 13 anos de idade, e fez com que eu buscasse auxílio psicológico. E aí, uma vez fazendo acompanhamento com o terapeuta, me foi indicado que eu fizesse acompanhamento com o psiquiatra também. E durante o acompanhamento com o psiquiatra, tratando a questão da depressão e da ansiedade, me foi apontado que eu era autista. E de uma hora pra outra, tudo começou a fazer muito mais sentido na minha cabeça. Eu comecei a me entender mais, a me respeitar mais, as pessoas que convivem comigo começaram a me respeitar mais também, aceitar os meus limites, e foi tudo se tornando um pouco mais fácil, né? Não que o diagnóstico vá solucionar todos os problemas da tua vida, né? Tem gente que pensa que o diagnóstico é a chave pra todos os problemas, não é. Mas ele torna a tua vida um pouco mais fácil. E com isso, os anos foram se passando, eu decidi que eu queria ser uma ativista, ou seja, eu gostaria de falar a respeito da causa autista, enquanto uma pessoa autista e que tem propriedade pra falar a respeito do assunto. E eu criei o Reautista nessa leva, criei os perfis nas redes sociais, né? Instagram, TikTok, Twitter e tudo mais. E as pessoas começaram a tomar um pouco mais de conhecimento do meu trabalho, as coisas que eu falava e teve gente que começou a se identificar, a compartilhar. E hoje em dia estamos aí com mais de 22 mil pessoas me seguindo, que não é tanta coisa em padrões de redes sociais, mas eu já me sinto muito feliz por ter alcançado essa quantidade toda de gente. É fantástico. E eu imagino que cada pessoa que você... Cada coração que você chega, cada vida que você toca, se torna um multiplicador mesmo, né? Ninguém que vai pra um conteúdo seu, que passa a te seguir, vai deixar de passar essa informação pra frente também, né? Então não são só, entre aspas, né? Não é só esse número que é importante, é o impacto, né? Em cada uma das pessoas que tem acesso ao seu conteúdo. Eu mesma sou extremamente grata, porque através de conteúdos como o seu, eu consigo entender muito e ler muito melhor os comportamentos da minha filha. Pra aqueles que estão acompanhando a gente há algum tempo, já ouviram a gente afirmar, né? Que um dos canais de comunicação mais... Como que eu vou falar? O canal de comunicação por excelência do autista é o comportamento. Cada comportamento tá comunicando alguma coisa. E às vezes, aquilo que minha filha se comporta aqui e eu não consigo entender, vocês me ajudam muito. Então, assim, não tem... Sabe aquela coisa que a gente fala, não tem preço? Significando que algo é tão valoroso que a gente não consegue colocar um número nisso? Então é mais ou menos assim o seu perfil. E como que foi ser autista e ser espírita? É difícil pro autista entender Deus, reencarnação, os conceitos da doutrina é algo assim tão subjetivo. É difícil pro autista entender? Olha, essa é uma pergunta um tanto quanto interessante, porque muitas pessoas pensam que por conta do autista ser um ser por natureza, na maioria das vezes literal, tem um pouco de dificuldade em fazer essa abstração pra compreender o que é Deus, o que é espiritualidade, o que são todas essas coisas que estão correlatas às nossas vivências. Mas eu, particularmente, não considero como algo difícil. Eu sempre tive muita facilidade pra entender o que era Deus, né? E o que ele representava na minha vida. E quando explicavam as coisas pra mim, né? Tanto no meu processo de evangelização, quando eu ainda era pequena, né? Tanto no processo da participação de grupo de jovens, durante a minha adolescência, eu sempre tive uma facilidade muito grande em compreender. E pra mim, Deus sempre foi algo muito intuitivo. Não era uma coisa que me era imposta de alguma maneira, ou faziam com que eu fosse obrigada a compreender aquilo. Não, sempre foi algo muito natural, muito simples, que eu conseguia compreender e consigo até hoje. E me sinto confortável em falar sobre o assunto e falar com outras pessoas a respeito do que eu sinto e do que eu interpreto acerca das minhas visões sobre o que seria Deus, né? Então, pra mim é simples, mas tem alguns outros autistas, por exemplo, que eu conheço que têm um pouco de dificuldade em fazer essa abstração, né? De falar sobre algo tão subjetivo grandioso quanto Deus, né? Então, tem pessoas que não conseguem entender muito bem isso e por conta desse fator acabam não se aproximando tanto de alguma religião, alguma abordagem de Deus. E não que isso seja alguma coisa ruim, não que os autistas que não conseguem fazer essa abstração do que é Deus sejam menos capazes dos que conseguem fazer essa abstração. Eu só considero como formas diferentes de se vivenciar uma mesma experiência. Então, a resposta que eu daria é sim e não. Ou melhor, depende. Ótimo, ótimo. Eu queria muito que você falasse um pouco pra gente sobre capacitismo, porque talvez as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente pelo YouTube não tenha tido, não tenha tido contato com essa palavra, com esse conceito. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque é tão importante, não é? Totalmente importante. Fazendo uma definição bem simplória do que seria capacitismo, capacitismo é basicamente toda e qualquer forma de preconceito e discriminação para com uma pessoa com deficiência com base na deficiência que aquela pessoa apresenta. Então, tem algumas frases do jargão popular que eu não vou repetir aqui, porque eu acho desnecessário, né? Mas que enfatizam coisas que, de certa forma, diminuem as pessoas com deficiência ou fazem alusão das pessoas com deficiência como sendo algo ruim. Se vocês pesquisarem na internet, no YouTube, no Google, vocês vão achar exemplos dessas frases, né? E de como não utilizar elas e por que não utilizar elas. E vocês vão conseguir ter uma base, assim, né? Um pouco mais fundamentada. E o capacitismo, ele está em todos os lugares. Ele está nas esferas públicas, nas esferas privadas. O capacitismo está dentro das famílias, está dentro das religiões, está em tudo. É o mal que está impregnado nas coisas e que a gente que trabalha com essa questão de conscientização acerca das pessoas com deficiência, nós lutamos muito para que ele seja erradicado ou diminuído o máximo possível, né? Então, eu acredito que o maior remédio para se combater o capacitismo é escutar as pessoas com deficiência e entender o que é ser uma pessoa com deficiência a partir da vivência que essas pessoas passarem para vocês. E se alguém um dia apontar que você está sendo capacitista, ao invés de ficar bravo e falar, não, isso não está acontecendo, eu não seria capacitista, não, então senta, abaixa a cabeça e escuta, isso é primordial. Uma das coisas que, assim, eu tenho um blog que eu escrevo desde 2006 e uma das coisas que eu sempre escrevo, desde sempre, é o quanto eu me percebi preconceituosa quando a Milena nasceu. Eu achava que eu era o máximo da pessoa sem preconceito, sabe aquela ilusão que a gente tem em relação a nós mesmos, infelizmente? E aí, quando ela começava a dar uma birra em público, quando ela entrava em crise em público e as pessoas passavam julgando, aquele olhar julgador que tanto magoa e que tanto fere, aquela atitude interna de achar que é a mãe que não está educando, ao invés de compreender que tem um ser humano ali e que ela está em crise, que ela está, né, ela está no momento de necessidade pedindo socorro, na verdade, e eu comecei a questionar por que que eu estou sentindo vergonha? Minha filha está aqui, eu sei da doçura dela e da necessidade dela de carinho e apoio nesse momento, por que que o olhar das pessoas está me incomodando? Por que que eu estou mais preocupada com o que as pessoas estão pensando? Isso foi muito duro eu entender que eu era preconceituosa. Ao longo do tempo, eu comecei a perceber que eu também sou capacitista, por menos que eu queira. Eu me lembro de uma pessoa que disse para mim um dia assim, sua filha ainda vai te surpreender muito, daquelas coisas que as pessoas acham que estão fazendo o bem. Eu disse para ela, nunca, minha filha nunca vai me surpreender porque eu nunca esperei menos dela. Qualquer coisa que ela conquistar para mim vai ser natural porque a gente sabe que o ser humano pode tudo que ele quer quando ele está realmente determinado e eu sei que ela pode. É só uma questão de ambiente, apoio, oportunidade, porque potencial está ali, isso eu sei, então ela não vai me surpreender porque eu já sei que ela pode tudo que ela quiser, não é? Mas, das dificuldades assim, em relação ao ambiente religioso que a gente tem assistido, tantas religiões que parecem que não estão preparadas para receber a pessoa com deficiência e o autista eu diria porque o espectro é muito amplo o pole tem desde as pessoas menos comprometidas aquelas com as habilidades mais limitadas você acha que o movimento não vamos falar doutrina espírita como a gente disse antes, vamos falar movimento espírita significando as pessoas da doutrina espírita você acha que o movimento espírita tem sido capacitista? Nossa, totalmente o movimento espírita assim como outras religiões também, deixar isso claro teve uma estrutura de formação muito capacitista nós enquanto kardecistas temos essa mania muito feia e que eu acredito que deveria ser mudada e revista por muitas pessoas que é tentar justificar tudo que a pessoa fez tudo que a pessoa está vivenciando como uma consequência de uma vida passada então antes de começar a gravação a gente estava conversando sobre isso sobre como existem palestrantes espíritas que falam que a pessoa que é autista nasceu autista porque cometeu um suicídio na vida passada porque matou alguém porque está vindo para resgatar débitos anteriores que são muito pesados e por isso tem que ser autista e não é assim que funciona as coisas não são desse jeito eu sou do time que acredita que cada vivência cada experiência de vida tem sua particularidade então não é porque eu nasci como uma pessoa com deficiência que necessariamente é só alguém que precisa de esse olhar caridoso de meu Deus a pessoa está sofrendo tanto está resgatando as penas está sendo aprovação da família poxa eu não preciso disso autistas são autistas e o fato de eu ser autista é só uma forma diferente de experienciar o mundo da mesma forma que é diferente se eu utilizar uma camisa rosa ou uma camiseta vermelha são duas formas diferentes de estar vestidas mas que da mesma maneira representam uma forma de vivenciar o mundo mas ao passo que existem pessoas muito capacitistas na doutrina espírita eu vejo também que existe uma leva de pessoas novas pessoas mais jovens que estão chegando nos centros espíritas na doutrina espírita e que estão modificando esse tipo de pensamento não só o pensamento acerca do capacitismo mas do racismo do machismo dessas coisas chatas que a gente tem que conviver quando a gente está em sociedade e que aos poucos estão sendo transmutadas né mas eu percebo também que não existe muitas vezes um espaço muito amplo para que essas pessoas possam fomentar esse tipo de discussão então eu vivenciei isso na minha casa espírita por exemplo de tentar falar com a coordenação da casa espírita para fazer algum evento relacionado a pessoas com deficiência ou pessoas LGBTQAP+, fazer um evento sobre o racismo e a direção da casa espírita ir lá e barrar porque eram pessoas mais antigas que estavam muito engessadas as práticas antigas e não compreendiam a necessidade de se ouvir o novo de se fazer o novo e eu acredito que essas pessoas existem elas estão aí estão fazendo seus trabalhos mas que precisam ser mais reconhecidas mais ouvidas e acima de tudo nós enquanto espíritas temos essa obrigação né esse dever de fazer com que o ambiente que nós frequentamos seja acessível para todos e lembrando que a acessibilidade não é um favor acessibilidade é um direito e acima de tudo também trabalhar com os nossos preconceitos para que eles não transpassem aquilo que a gente fala a respeito do espiritismo e acabem passando uma ideia errada daquilo que é a doutrina espírita porque uma coisa é a doutrina espírita outra coisa é o movimento espírita e a gente precisa tomar muito cuidado com isso perfeito bom vocês estão vendo que muitas vezes você rotular alguém e dizer ah é autista e pronto é um crime na verdade porque olha quanta reflexão a fala da Pauli Sá está trazendo para a gente quanto ensinamento se você estiver gostando por favor compartilha divulga leva essa mensagem para as pessoas da sua casa espírita porque a gente precisa mesmo refletir e se preparar melhor para o diverso porque diverso é o universo inteiro né bom a gente está falando desse despreparo do movimento espírita que não condiz muito muitas vezes é com tudo que a gente aprende na doutrina é em relação a aceitação e ai eu não gosto nem de falar inclusão sabe porque pra mim o termo inclusão ela é quase uma redundância quando se diz casa espírita porque só falar casa espírita já tinha que significar inclusão mas a gente sabe que ainda existe um despreparo então a gente estava falando sobre isso e eu queria lembrar e eu sempre vou lembrar quando tiver sempre que eu tiver oportunidade da de João capítulo 9 quando Jesus está passando com os discípulos e eles veem um cego de nascença e os discípulos ainda lá já naquela época com essa ideia perguntam por que que ele nasceu assim foi porque pecaram seus pais ou foi ele que pecou e Jesus responde nem ele nem seus pais ele nasceu assim pra que se manifestasse nele a vontade do pai então a gente na tentativa de mudar essa nossa mania de querer explicar tudo como provação e expiação a gente está pensando na diversidade como carimbo de Deus né como marca da presença divina na nossa vida diverso por que porque tudo no universo é diverso né então Polly se você puder falar um pouquinho de novo pra gente a respeito do que é ser neurodivergente no ambiente espírita a gente vai agradecer bom ser neurodivergente dentro do ambiente espírita assim como outras pessoas que possuem outros tipos de deficiência é uma tarefa às vezes um tanto quanto árdua não porque nós somos pessoas com deficiência mas sim porque as pessoas do movimento espírita muitas vezes tem essa dificuldade de nos enxergar como indivíduos né sempre nos veem como espíritos de luz como pessoas que cometeram faltas graves muitas vezes quando na verdade não é nada disso né nós somos apenas pessoas assim como qualquer outra pessoa que frequenta o centro espírita com a diferença de que nós temos algumas peculiaridades mas isso não faz com que nós sejamos mais ou menos do que ninguém isso só expressa a nossa vivência na vida atual e as experiências que nós passamos e compartilhamos com outras pessoas mas não me faz mais nem menos faz com que eu seja eu apenas isso Perfeito Polly qual necessidade assim específica tem um autista porque em algum momento eles têm algumas diferenças né o autista vai trazer alguma diferença dá alguns exemplos pra gente em que sentido por exemplo Bom as dificuldades apresentadas por pessoas autistas são muito diversas né varia muito de pessoa pra pessoa mas eu vou fazer um apanhado aqui de algumas dificuldades que são características entre aspas gerais né que grande parte dos autistas apresentam então a primeira dificuldade a primeira grande dificuldade é a interação comunicacional nós temos um déficit na comunicação que faz com que nós tenhamos uma ligeira dificuldade em estabelecer comunicação com outras pessoas e isso muitas vezes implica no uso de ferramentas auxiliares como a comunicação aumentativa e alternativa que utiliza de pictogramas ou aplicativos no tablet pra que o autista consiga se expressar e consiga se comunicar através desses programas mais robustos né nós também temos a questão da hipersensibilidade sensorial que se divide em alguns outros fatores como a hipersensibilidade sensorial auditiva hipersensibilidade sensorial olfativa fotofobia que é hipersensibilidade à luz a estímulos visuais e nós também temos algumas outras coisas que as pessoas não consideram como dificuldades e eu também acredito que não sejam necessariamente dificuldades mas são coisas que implicam em mudanças no nosso dia a dia que é a questão dos padrões restritivos e repetitivos de comportamento que fazem com que nós muitas vezes estejamos um pouco tenhamos um pouco de dificuldade em lidar com mudanças com lugares novos com ações novas são coisas que fazem com que a gente se sinta incomodado e aí tem situações em que isso acontece mais por exemplo quando a gente vai numa palestra espírita num auditório muito grande as pessoas tem esse costume de quando acaba fala do palestrante começar a bater palma e para muitos autistas essa questão de bater palma é muito ruim incomoda demais 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 ou o que acontece também as vezes acaba um evento e as pessoas vão lá vão começar a se abraçar dar abraço uma na outra e tem autistas que tem essa hipersensibilidade ao toque e que se sentem incomodados com contato físico eu acredito que essas são algumas das nossas peculiaridades que nos trazem certas dificuldades no dia a dia mas não é nada que impeça que a gente frequente os lugares e que nós tenhamos direitos de estar lá como todos os outros né é sempre possível perguntar ou para o autista ou para o familiar se for uma criança se ele tem alguma sensibilidade se ele tem alguma como que eu vou falar dificuldade mesmo né com algum estímulo a minha filha por exemplo ela tem muita dificuldade com barulhos inesperados e aí no começo a gente achava que era qualquer barulho mas aí as vezes a gente ia num show com ela ela ficava bem ou então a gente chegava na sala ela tava com a tv no último volume a gente falava bom não é barulho e depois com o tempo a gente percebeu que é barulho inesperado então assim aquela coisa da ambulância que passa e de repente começa a sirene ou então as vezes um barulho longe o vizinho lá deixou cair um prato que nem eu não registrei e ela dá um pulo da cadeira então assim até a gente entender isso então quem pergunta pra mim eu vou dizer né olha ela tá tá indo pra evangelização mas se tivesse cair uma cadeira alguma coisa ela vai talvez mudar o comportamento porque ela tem dificuldade com barulho inesperado então sempre vale a pena as pessoas perguntarem e se informarem né e também não julgar né porque muitas vezes eu falo olha minha filha tem dificuldade com barulho e depois a pessoa falar pra mim assim olha não teve barulho não teve problema nenhum como quem diz assim mas é porque nem sempre existem momentos e momentos então assim é complicado né as vezes as pessoas julgam e acham que a gente é a mãe que tá mimando a mãe é que tá fazendo mas na verdade a gente conhece essa peculiaridade não é? exato queria que você me falasse se teve algum momento assim que você se lembre alguém te falou alguma coisa que te deixou profundamente triste porque muitas vezes a gente acha que a gente tá fazendo algo bom tá fazendo entre aspas caridade e na verdade a gente tá magoando as pessoas e não percebe né você passou por algum momento assim de alguém dizer uma coisa pra você e aquilo te magoar te deixar triste teve uma ocasião que aconteceu eu tava assistindo a palestra de um orador espírita bem famoso que obviamente eu não vou citar o nome aqui né e ele tava fazendo uma palestra sobre pessoas autistas né com enfoque maior em crianças autistas e eu lembro que nessa fala dele né ele falou ele disse né que as pessoas autistas eram pessoas muito revoltadas com a sua realidade e que o fato delas não aceitarem abraço toque era uma manifestação disso que fazia com que demonstrasse o fato daquela pessoa não estar apta a aceitar o processo evolutivo e aquilo me deixou profundamente triste porque é um orador que eu considero muito que enfim tem uma uma história muito bem consolidada dentro do movimento espírita e que eu vi falando esse monte de baboseira assim que me deixou muito decepcionada e o pior de tudo é que quando uma pessoa conhecida e respeitada fala alguma coisa pra outras pessoas que estão ali dispostas a ouvir essas outras pessoas vão aceitar aquilo como verdade então automaticamente todo mundo que tava ali escutando essa pessoa falar quando chegou no final da explanação absorvendo aquilo e tiraram como lição que o autista é um ser revoltado com a vida e como que a gente pode dizer isso a respeito de uma pessoa sabe é completamente desumano você fazer esse tipo de ponderação e as outras pessoas escutarem e aceitarem né e aí é todo um trabalho que a gente tem que construir depois de conscientização pra pessoa entender que não é assim que funciona que não tem nada a ver essa coisa de ser revoltado com ser autista e que nós somos pessoas assim como qualquer outra pessoa também é uma pessoa então essa foi a ocasião que me deixou muito chateada mesmo assim e eu lembro com muito pesar até hoje infelizmente ai é uma pena sim eu tive o prazer de conversar com uma pessoa que eu admiro muito no movimento espírita que é o Jorge Alahá e ele falou assim você imagina Cristina se você fosse olhar nas obras de Emmanuel por exemplo Lívia Lêntulos que é todo mundo sabe um espírito de alta hierarquia que reencarna até né pra conduzir aquele grupo familiar e você vai analisar a filha teve lepra o marido né ficou teve uma crise conjugal de mais de 20 anos o filho foi raptado se eu olhava pra aquele espírito você ia falar tudo menos que ele era um espírito de luz reencarnado se você olhasse pra conjuntura que ela tava vivendo você ia dizer nossa essa aí hein poxa vida olha só o karma dessa mulher e na verdade era um espírito bom que tava ali num grupo familiar em missão então assim né não tem sentido que a gente ainda use essas etiquetas pra etiquetar pessoas além do que nem que a gente usasse a gente tá aqui pra reforma íntima é eu comigo então eu preciso cuidar do meu né das minhas dificuldades já tem tanta coisa pra gente trabalhar internamente e a gente podia se preocupar menos com ficar tentando rotular querer saber o que é que alguém foi o que é que alguém fez ou deixou de fazer os porquês e passar mais pras ações não é pole com certeza então pra gente terminar eu queria que você dissesse pra gente assim na casa espírita em termos de ambiente acolhedor compreensivo o que que a gente pode fazer de adaptação o que que você acha que é possível existe alguma coisa assim concreta ou você acha que em geral a gente precisa de mais amor ou existe alguma coisa que vem à sua cabeça olha tem algo que pode ser feito eu acho que o primeiro de tudo né pra gente receber uma pessoa autista dentro da casa espírita é você aceitar a pessoa sem pré-julgamentos então não fique com essa mania horrível de tentar descobrir o que a pessoa foi na última vida pra ela nascer do jeito que ela tá porque isso não faz sentido nenhum e não conversa com os ensinamentos que nós temos dentro da doutrina espírita para além disso existem muitas adaptações que podem ser feitas só que nenhuma delas é generalista vamos dizer assim então vai muito de pessoa pra pessoa o que eu recomendo é que você chegue pro autista ou pro responsável pelo autista e pergunte quais são as adaptações principais que devem ser feitas pra que ele ou ela ou elo esteja frequentando aquele ambiente e consiga participar das atividades dentro da casa espírita às vezes as modificações podem ser no volume de um microfone durante a palestra que fica muito alto e pode incomodar podem ser feitas no sentido de deixar a pessoa sentar num lugar um pouquinho mais afastada das outras pessoas pra que não se incomode com o fator de estar perto de uma multidão que pode levar muita ansiedade até ocasionar crises enfim são pequenas coisas que nós vamos fazendo que nós podemos adaptar mas que varia muito de autista pra autista mas no geral a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que eu falei no início da minha fala aceite sem julgamentos apenas acolha e esteja disposto a ouvir e a modificar os seus hábitos com base nos pedidos nas solicitações que forem trazidos até você e é basicamente isso perfeito muito obrigada lembrando isso que você falou agora eu lembro uma casa espírita que eles faziam o passe pra o autista porque aí ele entrava na cabine de passe a luz ficava acesa ele entrava sozinho ele saia rápido então assim fizeram toda uma adaptação pro passe eu achei muito legal gostei muito me encheu de esperança uma coisa simples a pessoa não deixou de tomar o passe por conta das suas dificuldades sensoriais então assim te deixar um minutinho final pra que você possa se despedir indicar sua rede social e falar alguma coisa como concentração final bom eu queria agradecer pelo convite agradecer por todas as pessoas que estiveram aqui escutando a gente até o final eu acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar enquanto uma autista espírita pra pessoas espíritas então eu espero que da minha fala tenha rendido alguns bons frutos pra vocês que possa auxiliar no processo dentro das suas casas espíritas pra quem quiser me acompanhar nas redes sociais a minha principal rede social é o instagram que é o arroba rei autista h e y autista eu também tô no tiktok fazendo alguns vídeos e vira e mexe eu tô participando de algum evento alguma palestra algum workshop que se você me acompanhar pelas redes sociais você vai ficar sabendo mais uma vez muito obrigada e espero que vocês tenham uma boa manhã uma boa tarde ou uma boa noite que perfeito eu sou só gratidão a você a espiritualidade por ter te encaminhado até nós eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito e a gente ficou com gostinho de quero mais tomara que haja mais oportunidades para que os autistas falem façam palestras sejam a fonte a principal fonte de aprendizagem para nós neurotípicos às vezes tão distantes ainda da prática do verdadeiro amor mas a gente está no caminho e vamos lá esperanças por dias melhores mais inclusivos e menos capacitistas para você que acompanhou a gente por favor se gostou curte compartilhe esse conteúdo você vai estar contribuindo porque são muitas as pessoas que ainda precisam de informação de verdade e de qualidade a respeito do autismo você vai estar contribuindo muito obrigada que a gente fique em paz